Hoje eu tenho uma qualidade de vida muito superior e eu posso proporcionar qualidade de vida também para as pessoas que são importantes para mim. E isso, assim, é o mais importante. E eu tinha uma certeza muito grande de que iria dar certo. Meu nome é Nayara Vieira, eu tenho 30 anos, hoje eu sou escrevente no Tribunal de Justiça de São Paulo e ocupo o cargo de confiança de chefe de sessão judiciário. Eu estudei, em um primeiro momento, para concursos de tribunais e fui aprovada em alguns tribunais, tendo sido um deles o Tribunal de Justiça de São Paulo, duas vezes, os concursos para a capital interior, TRF3, TRT2, TRT15 e alguns outros concursos menores de prefeitura que foi dando para aproveitar também durante esse momento de estudos. De iniciar os estudos para concursos públicos, eu estava no primeiro ano da faculdade de Direito. Foi um momento bem difícil para a minha família, a minha mãe tinha acabado de perder o emprego, nós estávamos passando por bastante dificuldade mesmo financeira. E aí eu ouvi falar a primeira vez dos concursos públicos com um edital justamente do TJ de São Paulo aberto, não foi o concurso que eu fui aprovada, mas foi o primeiro concurso que eu fiz. E quando eu vi aquele edital, a primeira coisa que eu vi foi o salário, né? E eu pensei, nossa, isso aqui ia resolver a vida da minha família. Então, eu decidi estudar, comecei com aquele primeiro concurso do Tribunal de Justiça de São Paulo. Não fui aprovada, mas foi ali um início e algo que mostrou que o concurso público era possível. A minha primeira aprovação, concurso público, ela aconteceu cerca de um ano, mais ou menos, depois que tinha iniciado os estudos, que foi a aprovação no TRT15 e no TRT2, que foram dois concursos muito próximos. Na verdade, como eu já estava na faculdade de Direito quando eu comecei a estudar para o concurso público, o concurso público já era meu objetivo final, que seria o concurso da magistratura. Eu só não tinha conhecimento naquela época de que haviam cargos menores, cargos, escadas, que eu poderia acessar, ser aprovada antes de começar a estudar para a magistratura. Então, em momento nenhum, eu considerei outra possibilidade. Durante toda a minha trajetória, eu só via um caminho, que era o concurso público. E eu tinha uma certeza muito grande de que iria dar certo. Eu só não sabia quanto tempo iria levar para isso acontecer. E isso foi algo que me ajudou muito a me manter motivada. Aquela ideia da fila do concurso público. Você vai estudando e uma hora você vai chegar lá. É um projeto que tem início, meio e fim. Todo mundo que não desistir vai conseguir chegar lá. A aprovação para o concurso público, ela mudou completamente a minha vida. Tem, assim, mudou 100%, né? Desde as pequenas coisas do dia a dia, de você precisar ir num mercado com uma listinha exata de coisas para comprar e um valor X para gastar. Ou poder ir num mercado e fazer a compra daquilo que você quer. Então, tem coisas, assim, pequenas do dia a dia que são completamente diferentes. E eu sou muito grata hoje ao concurso por isso. Na época da pandemia foi algo que foi muito evidente. A questão de você ser uma pessoa concursada. Porque a minha família inteira perdeu o emprego. E eu estava ali para poder ajudar e dar suporte para todo mundo. Isso foi muito importante. E sem o concurso público isso não teria sido possível. O concurso, ele inclusive me possibilita continuar estudando. Porque se gasta muito para fazer provas, as provas de nível superior. Os cursos também não são nada acessíveis. Então, se eu posso continuar estudando é por causa da minha primeira aprovação. Hoje eu tenho uma qualidade de vida muito superior. E eu posso proporcionar qualidade de vida também para as pessoas que são importantes para mim. E isso, assim, é o mais importante. Eu conheci o QConcursos por indicação. Todo mundo falava, ah, o QC, o QC, o QConcursos. E aí eu ficava assim, meu Deus, o que é isso, né? Preciso pesquisar, está todo mundo falando. Inclusive, eu estagiei com uma procuradora que tinha sido a primeira aprovada do concurso dela. E ela falava que o estudo dela era só no QConcursos. E aí eu fui pelo exemplo, né? Como tinha dado certo para ela, eu resolvi utilizar também. Minha rotina de estudos, ela era bem puxada. Não sobrava muito tempo no dia livre para estudar. Porque eu fazia a faculdade no período da manhã, o estágio no período da tarde. E aí sobrava um período da noite para poder estudar. O estágio era muito importante porque era como eu conseguia me manter naquele momento também. Não tinha como abrir mão disso. E muito menos da faculdade. Porque era parte da construção de um sonho maior também, a faculdade de Direito. Então, acabava que eu conseguia estudar ali à noite cerca de três horas líquidas durante os dias da semana. E aí no fim de semana, eu acabava estudando um pouco mais. E sempre que eu tinha um tempinho livre no ônibus, ou mesmo no intervalo de uma aula ou outra, um horário de almoço, eu tentava aproveitar esse tempo o máximo possível para fazer questões. E aí que entra também o QConcursos, que foi muito importante. A facilidade de você ter o aplicativo na mão. E qualquer momento ali dentro do transporte, alguns minutinhos que sobraram, você conseguir fazer questões. Isso foi muito importante para a minha aprovação. Eu estudei por videoaulas. Então, para mim, num primeiro momento, até de uma forma errada, eu foquei só nas videoaulas. E fiquei sem fazer questões. E aí eu percebi que eu não conseguia fixar tão bem a matéria. E que eu deveria ter incluído as questões desde o começo. E aí eu passei a fazer esse estudo sempre com as videoaulas e as questões. Utilizei bastante também flashcards. Eu pegava as alternativas das questões que eu tinha errado. E criava flashcards para evitar de cometer o mesmo erro novamente. Eu gosto de utilizar o QConcursos logo no início do estudo da disciplina. Justamente para não deixar passar muito tempo entre conhecer de forma teórica a matéria e colocar em prática. Porque a prática é muito importante. Então, sempre que eu conheço uma matéria nova, eu já inicio a fazer questões. E quando eu já estou no momento mais avançado das disciplinas, Eu gosto até mesmo de pegar o edital do concurso e ir tópico por tópico. Selecionando as questões do QConcursos e fazendo. E sempre as questões separadas por assunto. Isso é muito importante e é algo que o QConcursos permite fazer. Você selecionar o tópico. Porque fazendo as questões só daquele tópico específico, Você consegue perceber bem se você tem alguma dificuldade, alguma lacuna que precisa ser preenchida. É muito melhor do que você pegar uma prova que vai ter vários assuntos diferentes. Porque às vezes você vai acertar uma questão daquele assunto, Mas você ainda não tem domínio total sobre ele. E você só consegue perceber isso quando você faz várias questões do mesmo assunto seguidas. E aí eu utilizo muito os comentários feitos por outros concurseiros. Isso é uma coisa que eu acho muito legal do QConcursos. Porque ali você tem várias formas diferentes de explicar aquela questão. Então às vezes você lê o primeiro comentário e não é a melhor forma para você entender. Mas você tem vários outros que você pode ir lendo e compreender. E é muito legal porque de certa forma é até uma comunidade ali de pessoas que estão estudando. E vão auxiliando umas das outras. Também é muito legal você poder pegar a estatística depois e fazer essa separação de quais assuntos você acertou, quais assuntos errou. E até utilizar também como uma meta diária as estatísticas. De ter uma quantidade de questões para fazer por dia. Porque ter metas ajuda demais a manter o ritmo dos estudos. Se você tem um objetivo ali pequeno a ser atingido a cada dia, é bem mais fácil de visualizar do que a meta da aprovação, que é algo tão distante. Todo mundo que não desistir vai conseguir chegar lá. Eu tive as minhas aprovações de ensino médio e depois voltei os estudos agora para os concursos de nível superior. Seguindo com a ideia da magistratura, que era algo que eu já tinha lá na época da faculdade. Mas como é um edital muito amplo, acaba abrangendo o conteúdo de muitos outros concursos. Então eu consegui aproveitar esses estudos para um concurso de procuradoria aqui na minha cidade. Fui aprovada. Foi minha primeira aprovação em nível superior. E eu também fui aprovada na primeira fase para delegado aqui de São Paulo. Estou estudando agora para a fase oral e na expectativa das notas das discursivas. Hoje eu sou escrevente no Tribunal de Justiça de São Paulo, que é um cargo excelente, um concurso que tem uma frequência muito grande. Então é uma ótima oportunidade para quem quer ter aí esse primeiro cargo para poder continuar estudando. Ou até mesmo para quem pretende seguir a carreira no Tribunal de Justiça de São Paulo. Porque nós temos também algumas oportunidades, como os cargos de confiança, que é um cargo que eu até ocupo atualmente. E a rotina de trabalho dentro do Tribunal de Justiça de São Paulo, ela acaba variando bastante diante do assunto com o qual você vai trabalhar. Porque a gente tem que ter em mente que estamos falando aí do maior tribunal do mundo em número de processos, né? Uma justiça que tem uma competência residual, tudo que não é trabalho, tudo que não é federal, acaba indo para o Tribunal de Justiça. Então nós temos muitas matérias diferentes. Eu hoje trabalho em um cartório de execução penal, na verdade é um departamento de execução penal. Então a competência dele abrange todos os presídios aqui da minha região, com a competência da corrigidoria dos presídios. E também de fiscalizar o cumprimento das penas pelos sentenciados que estão cumprindo pena, tanto em regime fechado, quanto em regime semiaberto. E aí dentro do cartório a gente vai ter algumas funções, algumas rotinas, recebimento de petições, andamento dos processos, elaboração de minutos, de decisões, de despachos para enviar para o magistrado. E hoje eu trabalho mais em home office, na verdade, do que em trabalho presencial, porque eu trabalho 30 dias em home office e 15 dias em presencial. Ser servidor público é uma função muito importante. Então para quem está estudando, nunca pense somente no salário que você vai receber. Esteja disposto a realmente trabalhar e fazer a diferença, independente do que você esteja fazendo, porque o serviço público é muito importante. No meu caso, eu estou lidando com a liberdade e com a vida das pessoas. E por mais que sejam pessoas que tenham infringido a lei, hoje elas estão pagando por isso. Então não são processos, não são só números, são vidas. Todo serviço público, ele é fundamental, ele é essencial e demanda muito trabalho e gente disposta a fazer a diferença. Para mudar essa ideia antiga que tinha de que servidor público não trabalha, isso não existe mais. Principalmente dentro de um tribunal gigante, como o Tribunal de Estudos de São Paulo, o trabalho não falta. E tem muita necessidade de servidor e de servidor disposto a trabalhar e trabalhar muito bem. Se eu tivesse que deixar uma mensagem para mim mesma, quando eu comecei os estudos e para quem está estudando hoje, é que a aprovação, ela não tem nada de extraordinário, ela não demanda nenhuma inteligência fora do comum. Ela está simplesmente em você fazer pequenas ações, dia após dia, que vão te levar ao sucesso final. Você não precisa ser nada fora do comum, você só precisa estudar todos os dias, melhorar sempre que possível os seus métodos, buscar sempre estudar de forma mais eficiente possível, que vai dar tudo certo. Obrigada. 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 Obrigada.